Meu nome é Roger Sangeira Civil, eu estou participando da quinta turma de pós-graduação em estrutura de concreto Fundação LIMBEC. O curso só no começo, está atendendo muito minhas expectativas, eu trabalho especificamente com a parte de laje, então eu tenho agregado bastante conhecimento junto à minha profissão também e tem sido bem positivo, recomendo.